Aô, meus amigos, você está aí em casa, está começando mais um Arena Sertaneja na TV, um programa que tem o verdadeiro DNA da música sertaneja. O universo musical está aqui no Arena Sertaneja na TV. Por isso, abre a câmera aí que você vai ver. Eu estou aqui do lado, nada mais, nada menos, meu parceiro de mais de 20 anos, Zé Geraldo, meu irmão. Tudo bem, Zé? Muito bom, grande prazer estar com você novamente. A gente está na estrada juntos, cada um correndo para um lado, mas cada um torcendo para o outro. Somos amigos, além de tudo. Tudo bem, Anderson? Prazer. Tudo bem, muito bom aqui. Receber você no nosso Arena Sertaneja na TV, do meu lado aqui, meu violeiro aqui. Francis Rosa. Francis Rosa. Tudo bom? Tudo bem? Prazer em receber você aqui. Gil Marques Araújo. É um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. O Luizinho está ali na gaita, o Luizinho é um grande gaiteiro e vai acompanhar nós nessa roda de viola. Mas nada mais começar do que, igual os amigos, mantendo a tradição. Então, eu vou abrir o programa falando da música que me lançou em 1979, vai fazer 40 anos. Eu fui participar do Festival de Ilha Solteira em 1978. Eu ganhei o festival e o cara que ganhou o segundo lugar ficou meu amigo. E a gente ficou mostrando música um para o outro. Quando ele me mostrou Cidadão, eu comecei a chorar. E falei, bicho, essa música é sua? Ele falou, é. Deixa eu gravar. Alguém já gravou? Ele falou, não, posso gravar? Aí, seis meses depois, a CBS me contratou num festival. E eu lancei o meu pelo disco. Foi a música do meu amigo Lúcio Barbosa. Que me deu esse prazer de cantar Cidadão. Essa é uma música que ela tem uma característica, mais ou menos, de falar aquilo que acontece com o Cidadão, né? Você que tá em casa aí, Zé Geraldo, Cidadão, está só começando Arena Certo mesmo na TV. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quatro condução Duas praídas pra voltar Hoje, depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me enxerga um cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Na vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrependo Pus a massa, fiz cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Vai, vou me matricular Vai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer Na seca castigava Mas do pouco que eu plantava Tinha direito a comer A verdade é que é na igreja, moço Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enchi minha mão de carro Lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena Tem quermesse, tem novema E o padre me deixe entrar Foi lá que Cristo me disse Meu rapaz, deixe de tolice Não se deixa me adondar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Oi pessoal, nós também estamos aqui No programa Arena Sertaneja na TV É isso aí, com o nosso amigo Batista Alencar Um abraço Oi galera, eu sou o Chitãozinho E aqui é o Chororó Esse aqui é o Batista Alencar A gente tá junto no Arena Sertaneja na TV É isso aí, abraço pra vocês Vamos mostrar pra pessoal que tá em casa um pouco do teu som Vamos mostrar um pouco do meu som Esse primeiro disco meu Que ficou pronto agora Faz pouco tempo Em agosto saiu Depois de quase dois anos Produzindo, girando E essa música que é a faixa bônus Nesse álbum Que traz rock Traz reggae Traz de tudo um pouco Samba rock Faixa bônus Chama Minha História E assim Cheguei na curva da morte Sem saber pra onde ir Atirei todo o destino Com vontade de sumir Minha mulher, meu cavalo Acabou-se tudo ali O sangue correu nos olhos Minha vista ofuscou Disparo encarrilhado No safado que tentou Destruir a minha vida Retirando o meu amor Senti na pele O ponteio da viola E contei a minha história Pra quem não acreditou Pulsou mais forte A vontade de cantar Botei a mala nas costas E saí pra viajar Deixei pra trás Aquele rancho altaneiro Que me deu tanto dinheiro E também a perdição Destruíram realmente O que valia Eu perdi minha família Só sobrou essa canção E essa história Que hoje conto aqui sorrindo Foi o meu pior martírio A minha maior dor Mas sigo em frente Vou buscando o meu caminho Acredito no destino Na força de nosso Senhor Senti na pele O ponteio da viola E contei a minha história Pra quem não acreditou Pulsou mais forte A vontade de cantar Botei a mala nas costas E saí pra viajar Senti na pele Senti na pele O ponteio da viola E contei a minha história Pra quem não acreditou Pulsou mais forte A vontade de cantar Botei a mala nas costas E saí pra viajar Anderson Martins Som gostoso né Zé Rapaz do céu O Zé faz estrada E a molecada A trilha né Zé A garotada chegando Aí com força Zé tem muita gente boa Pra cantar Mas tem muito pra conversar O patrão falou Que se eu não agradar a ele Ele mandou embora E se eu ficar sem patrão Não é ruim Você que tá em casa aí Não sai daí Daqui a pouco Tem muita gente boa cantando Vou só ali agradar o patrão É lá e cá Eu volto já já E se você aceitar O amor de um violeiro O meu coração Vai ser meu paradeiro Eu e a viola E uma eterna canção Moça eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola O braço da viola Vai me consolar Até você abrir de meio Do seu coração Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola Eu tenho só uma viola Moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola É o braço da viola Moça eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E chegar bem fundo Do meu coração Moça eu só sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo O mesmo é me casar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E tirar a sua mão E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração Vai ser seu paradeiro Eu e a viola E o eterno a cansar Você eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola Vai me consolar Até você abrir De vez do seu coração O seu coração Gil Max Araújo Tudo bom, Gil? Tudo bom, Batista Você abriu o programa Cantando Modão Essa música A mulher de violeira É do Rick, né? Amor de violeiro Isso A música é do Rick, né? Isso, que é o Eduardo Costa O Eduardo Costa É gravora, né? Isso É uma música muito Que eu identifico muito Que a galera pede muito E nem show, né? Então faz parte do meu repertório Modão nunca sai na moda, né? Nunca sai, né? Modão tá na moda Com certeza Gil, você teve dupla, né? Isso, Batista Eu fiz isso aí Dez anos Nove anos de dupla Infelizmente não deu certo Quatro anos pra cá Eu peguei carreira solo E graças a Deus Deus vem abrindo as portas aí Desses quatro anos pra cá Deus colocou um anjo da guarda No meu caminho Meu empresário Sadi Kogo E graças a Deus Estamos com um projeto Levando em todo o Brasil aí Com grandes projetos aí De janeiro pra cá E graças a Deus Vem dando muito certo Vamos também Abraço pro Sadi Pra todo o pessoal Que acompanha o Gil Marques Araújo Eu tô aqui com um CDzão O Zé me ligou Falou, ó Tô com um parceiro Que tá cantando as modas Você precisa levar Na Arena Sertaneja na TV Francis Rosa, tudo bem? Tudo bom, Batista? Seja bem-vindo A nossa Arena Sertaneja na TV Posso apresentar? Posso apresentar? Você é o patrão O Mica Você conhece o Mica? Mica? O Mica é meu produtor Produtor dos meus discos Falou pra mim Ô Zé Lá em Joanópolis Estão os meninos Cantando suas músicas lá Vai lá que você vai gostar Aí eu fui lá Conheci o Francis Rosa E nós estamos caminhando Fizemos um DVD junto Tá pra sair E acho que é um Tô dando oportunidade Tô abrindo caminhos aí Pra esse grande violeiro Cantador e compositor Lá de Joanópolis Francis Rosa Que eu chamo de Rosinha Ele canta uma música com você? Não, no DVD A gente canta alguma junto Vamos cantar uma junto? É música, composição dele Só um minutinho, Zé Segura aí que eu vou ali Pra ir pra um rápido comercial Não saia daí Porque o Zé vai cantar já já Mais o Francis Rosa Não saia, hein? De volta já É meu amigo É isso que eu gosto Eu gosto de moda de viola Gosto de música boa Por isso eu tô aqui Com toda essa rapaziada aqui Meu parceiro Zé Geraldo Zé, eu tava falando E cortei você Nós fomos pra um rápido comercial Mas estamos de volta Vamos cantar? Vamos cantar, malandro Por favor, malandro Bora lá cantar uma música Essa canção se chama Lírios Francis Rosa No Arena Sertaneja na Peleira Razões pra ver o dia amanhecer Deixar o sol abrir nossa manhã Cantar desesperadas corações Cantar desesperadas corações Sentir o céu pulsar os corações Eu hoje trouxe lírios pra você Palavras tão difíceis de entender Deixar o lençol branco no varal Deitar e ver estrelas do quintal Lá na turma Lá na turma tem um poço Lá na turma tem um poço Água boa de beber Pra você Pra você sentir de novo Trouxe lírios pra você Eu trouxe lírios pra você Eu hoje trouxe lírios pra você Palavras Palavras tão difíceis de entender 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 Deixar o lençol branco no varal Deitar e ver estrelas do quintal Lá na funa tem um poço Água boa de beber Pra você sentir de novo Eu trouxe os filhos pra você Pra você sentir de novo Eu trouxe os filhos pra você Zé, tem alguns trechos de música sua Que eu ouço seu trabalho na minha casa Por exemplo, quando você pensa que tudo está perdido Nunca tudo está perdido Quando o homem chega numa encruzilhada Quando a gente chega numa encruzilhada Olha pra um lado é nada Olha pro outro é nada também Aí 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 o céu escurece O céu desaba Tudo se acaba Quando tudo está perdido na vida Só quando tudo está perdido na vida É que a gente descobre que na vida Na vida nunca tudo está perdido, minha flor Eu andava cabrunhado e só Perdido e sem lugar Feito um galho seco Arrastado pelo temporal Descei até Enrolar minha bandeira E dar no pé Eu pensei até Em jogar fora a minha história Os documentos e aquela fé Fazia tempo que o sol não derramava luz Na minha vidraça Na minha vidraça Depois que tudo passa O vento leva as nuvens negras Noutra direção Também puderam Uma hora era o fogo que rasgava o chão Outra hora era a água Que descia e afogava toda a plantação Ainda bem que me restou O seu sorriso Que belo minha alma Que me acalma quando é preciso Ainda bem que me restou O seu sorriso Que belo minha alma Que me acalma quando é preciso E como eu preciso Como eu preciso Que me acalma quando é preciso Que me acalma quando é preciso Fazia tempo que o sol não derramava luz Na minha vidraça Depois que tudo passa O vento leva as nuvens negras Noutra direção Também pudera Uma hora era o fogo que rasgava o chão Outra hora era a água Que descia e afogava toda a plantação Ainda bem que me restou O seu sorriso O seu sorriso Que belo minha alma Que me acalma quando é preciso Ainda bem que me restou O seu sorriso O seu sorriso O seu sorriso Que belo minha alma Que me acalma quando é preciso E como eu preciso E como eu preciso Como eu preciso Que me acalma quando é preciso Eu andava acabrunhado E sol Aê, Zé Essa moda eu vou contar Eu ouço na minha casa E minha acalma a alma Mas também vou te contar Tem uma coisa que me acalma a alma Quando eu preciso É o meu patrão Por isso eu vou dar um recadinho Volto já Um rápido mexando Não saia daí Que eu volto já Já Nossa viagem Não é ligeira Ninguém tem pressa De chegar A nossa estrada É boiadeira Não interessa Onde vai dar Onde a cor E tive esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro E é Colândia E Paiaguais Vai descendo Piquirinho São Lourenço E o Paraguai Tá de passagem Abra a porteira Com fome for Pra pernoitar Se é gente boa Hospitaleira A comitiva vai cantar Moda ligeira Moda ligeira Que é uma doideira Que assanha o povo E faz dançar Moda lenta Que faz sonhar Onde a cor E tive esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro E é Colândia E Paiaguais Vai descendo Piquirinho O São Lourenço E o Paraguai E tem portão Que tava a pular Nem vontade De regressar Só vai ter munhão Vou confessar É que as águas Chegaram em janeiro Arrumamos um barco Ligeiro Fomos pra Corumbá Fomos pra Corumbá Corumbá E tem portão E tem portão Que tava por lá Nem vontade De regressar Só vai ter munhão E eu vou confessar É que as águas Chegaram em janeiro Arrumamos um barco Ligeiro Fomos pra Corumbá Vamos pra Corumbá Pode ser Ainda do Chaleiro de Saudade Sucesso de João Mineiro Marciano Isso Música de Moacir Franco Com certeza Canta mais apaixonado Do que nunca Gil Marques Araújo Dona Sertaneja na TV Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais Se procure pra sempre Te esqueça Posso fazer tua vontade Atender seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mato Por ciúme Música de Moacir Música de Moacir Música de Moacir Música de Moacir O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas em meus sonhos E noite Te beijo Te abraço Música de Moacir Porque os sonhos São meus E quem rouba Ou nem tira Melhor sonhar A verdade Que amar A mentira Ainda ontem Chorei De saudade De saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Música de Moacir Mais que fazer Mais que fazer Com essa dor Que me bate Mato esse amor Ou me mato Por ciúme Eu queria Eu queria que o Gil Marques Araújo Deixasse o teu telefone De contato Pra show Você que quer levar Levar o Gil Marques Araújo Fazer um show Na sua cidade Qual o telefone Do seu empresário Do Sadia Nosso parceiro Então Bati Isso aí Tem as nossas redes sociais O meu site Gilmarques Araújo .com.br Tem o Instagram Pra galera acompanhar Também no Instagram E tem a minha página No Facebook Pra galera acompanhar Também E tem o contato 17 996 Esse é o telefone Do sucesso Obrigado Gil Marques Araújo Pela presença Pela parceria Agradeço ao Sadia Mais uma vez Francis Rosa Muito obrigado Por ter vindo a brilhantar Com essa viola O nosso Arena Sertaneja na TV Eu queria que você deixasse O seu contato Pra show também Uma grande honra Estar aqui viu Batista Obrigado Quem quiser saber mais sobre mim Acesse FrancisRosa.com O telefone é 11 99560 1952 Luizinho Você meu parceiro De longa data Mais uma vez Obrigado Luizinho Um dos grandes profissionais Da área do musical Luizinho Tá sempre com a gente Aqui tocando essa gaita Luizinho Pra quem não sabe Só tem essa cara de bobo E o jeito de andar É professor de violão clássico Não pense que ele é bobo não Só tem a cara e o jeito de andar Não é Luizinho Luizinho Obrigado mais uma vez Pela presença Está na nossa Arena Sertaneja E Anderson Tudo bem? Tudo bem Obrigado mais uma vez Pela presença também Fico muito grato Vamos falar do teu contato É 035 Lá é 35 3731014 Meu site é AndersonMartinsOficial.com Página no Facebook é Arroba Anderson Martins Solo Tudo junto Isso E vocês podem ouvir E vocês podem ouvir meu CD no Spotify Eu adquiri pela página também Anderson Martins Girando Vocês vão ouvir as minhas composições Que estão nesse álbum Queria mandar um abraço Para o David Santos Meu produtor De Poços de Caldas O disco foi gravado lá Produzido Gravado Mixado Obrigado por ele Um abraço Para Raquel Mantovani Minha professora também Muito obrigado Obrigado Você deu aquele whatsapp Lá para tocar 035 A moda hoje é o whatsapp Tocou Nós atendemos O whatsapp Meu é 35988411014 E o telefone fixo 3537311014 Obrigado Anderson Martins Mais uma vez Zé Geraldo Eu não vou lhe agradecer Porque você é meu parceiro Meu irmão Precisando de mim Você sabe onde me achar E eu precisando de você Eu vou buscar você Você não tem como se esconder de mim Mais uma vez Obrigado por me atender Obrigado por emprestar Um pouco do seu talento Para o nosso Arena Sertaneja na TV Bicho Nós somos amigos de longa data Desde que eu ia passear Com o meu cachorro de tarde lá Parava lá no bar Para tomar um Fico feliz de ver Que você também está caminhando Estou caminhando Os amigos A gente fica muito feliz De ver os amigos Olhando para o horizonte E caminhar E meu contato Posso falar? Por favor Minha produtora é Sol do Meio Dia É 11 de São Paulo 998576632 E o meu site É zageraldo.com.br Está lá Oficial Graças a Deus Tem a minha história lá Minhas músicas Minhas coisas Zé Você falou em caminhar E para caminhar Para chegar até aqui Tirei muitas pedras Do meio do caminho Tem algumas ainda Mas eu queria muito agradecer A Canazzo Produções Tem acreditado no meu trabalho Tem feito uma vira-volta Na minha vida Muitas coisas eu não aceitando Depois eu vou para casa E penso Aí repenso Entendeu? Mas eu queria agradecer O Bruno Pela paciência O Bruno tem uma paciência Eu vou te contar Acho que foi a Sibeli Que passou essa paciência Para ele Obrigado Viu Bruno Pela Canazzo Pessoal Junto ao Cláudio Da Puliflora Essa empresa Que acredita também No Arena Certa Na TV Muito obrigado E você que está em casa A gente vai terminar o programa Estamos indo embora Mas eu espero você No próximo sábado Nesse mesmo horário Às 9 horas da manhã Se Deus quiser Ir lá de querer O pessoal passou os contatos Dele para show Eu não faço show Queria passar aqui O meu contato Eu não tenho Instagram Não me siga Porque eu estou devendo Para muita gente Pode dar problema Entendeu? Mas se você quiser Falar no Arena Certa Na TV Está aqui o WhatsApp Está passando Aqui 011 96292 9900 Espero que você esteja gostando Do programa Se você esteja gostando Do programa Se você não estiver gostando Me liga Fala comigo Que a gente tenta fazer O que pode Para agradar você Está bom? Você é o mais importante É o que assiste O Arena Sertaneja na TV Para finalizar esse programa Eu queria todo mundo Cantando com o meu mestre Uma das canções Que não sai da boca Do povo Vai perpetuar gerações Vamos terminar com o senhorita, mestre? Então, eu tinha Vinte e poucos anos Apaixonado E fiz essa canção Tão simples E eu entro na internet E hoje eu vejo Os artistas mais populares Do Brasil Cantando Wesley Safadão Bruno Marrone Henrique Juliano Já teve mais de 30 regravações A minha senhorita Está com 48 anos Mas está muito jovem Que bonita Zé Geraldo Senhorita No Arena Sertaneja na TV Até a próxima semana Se Deus quiser Irá adquirir Sucesso Sempre sucesso Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho E pra onde vou De onde eu venho Não importa Já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só Como um amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se com preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só Como um amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Brás o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Pode aplaudir, por favor.